Bom dia povo de Deus, bom dia a todos que tem nos visualizado, quero agradecer de todo meu coração a você que está inscrito em nosso canal PR.Odemiro, louvo a Deus pelos mais de 160 inscritos e você está incluído nele. E você que está nos visualizando, possivelmente vai escrever em nosso canal, o nosso objetivo é levar uma mensagem, levar uma bênção, levar a paz aonde for preciso, tá bom? E através desses vídeos eu tenho conseguido levar uma palavra de Deus ao coração de muitas pessoas e você está sendo esta pessoa selecionada por Deus e por mim. Eu tenho orado por você, tenho clamado pela sua vida e tenho colocado a minha vida à disposição de muitas pessoas que têm assim nos visualizado e compartilhado conosco. Que essa mensagem venha a ser compartilhada, tá entendendo? Mostra para outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem um grande propósito. Tem uma frase lá em Atos, parece que 3, onde Pedro diz o seguinte, Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estava falando isso para um paralítico, que tinha mais de 40 anos e aquele paralítico levantou. Eu digo a mesma palavra para você, não tenho prata, não tenho muita sabedoria, não sei falar bonito, tá bom? Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que a sua situação venha mudar, que Deus venha te abençoar grandemente. É o que eu posso fazer para você. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. E tenha um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom ano. E tenha força, tenha bom ânimo, como diz a palavra. E que a vitória seja confirmada na sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.